Meu irmão e minha irmã, mais uma vez estamos juntos para rezarmos o terço. Quinta-feira é o dia de a gente recordar a Eucaristia e pensar como Jesus é bom, de ficar conosco no pão sagrado, não é meu irmão e minha irmã? E não deixar de visitá-lo, tantos sacrários que não recebem a visita de um cristão. Vamos visitar Jesus, está presente na Eucaristia para nós, vamos recebê-lo com dignidade também, com muito carinho, com muita atenção. Jesus quer você, Jesus quer a mim, Jesus quer as pessoas. O evangelho de hoje diz isso claramente, ele ia com os pecadores, quem sou eu? Um pecador, quem somos nós? Pecadores, Jesus nos quer, não porque somos pecadores, não apesar de sermos pecadores, mas porque somos pecadores, ele quer nos salvar, meu irmão e minha irmã. Vamos a ele, vamos aproveitar a compaixão de Jesus, a misericórdia de Jesus. Os fariseus ficavam horrorizados porque ele comia com os pecadores, olha. Ele quer dar-se como comida para nós pecadores. E não vamos perder essa oportunidade, não é verdade? Vamos pedir a nossa mãe que nos dê a graça de entendermos cada vez mais o amor misericordioso e compassivo de Jesus. Vem comigo, meu irmão, vem comigo, minha irmã. Mãe querida, aqui estamos aos teus pés para pedir essa graça de entendermos cada vez mais a misericórdia de Deus. Queremos pedir também por Aparício Barbosa da Cruz, ele é de São Bernardo do Campo, São Paulo. Ele pede oração para curar-se dos problemas de saúde, que toda a sua família seja abençoada com força, proteção e saúde. Amém. A Maria Luíza dos Santos, de Curitiba, Paraná, pede por toda a sua família, mãe querida. Abençoa. E Daniela Aparecida Alves, de Caetité, Bahia, pede que a senhora mãe interceda por toda a sua família, dando saúde e emprego. E Regina Hélida Escarpel, de Arcerburgo, Minas Gerais, pede oração para a cidade de Arcerburgo, pelos doentes e pelos desempregados. Amém. E agora nós vamos acender a vela da fé, pedindo o que toda vez quando acendemos a vela nós pedimos. Senhor eu creio, mas aumentai a minha fé. Amém. Meu irmão e minha irmã, com o terço na mão, com Jesus e Maria no coração, sigamos no caminho da salvação. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe querida, te oferecemos esse terço com todo o nosso carinho filial. E agora meu irmão e minha irmã, vamos renovar nossa fé? Então rezemos juntos o creio. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o pão de Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Em louvor a Deus Pai. De quem Maria é filha admirável. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Em louvor a Deus Pai. De quem Maria é filha admirável. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria. Santa Maria mãe de Deus. Deus rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Levrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. E no primeiro mistério. Vemos no rio Jordão. Jesus sendo batizado. Pelo seu primo João. Pai nosso que estás no céu santificado. Seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria mãe de Deus. rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Maria pede a Jesus e a água se torna vinho fazei o que ele mandar diz nossa mãe com carinho Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós e bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre amém, ó meu Jesus perdoai-nos, levrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem e no terceiro mistério Jesus o mestre amado a boa nova anuncia e o reino é proclamado Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem nesse mistério da luz em radiante visão Jesus se mostra divino é a transfiguração Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem e é mistério de fé que a nossa alma extasia Jesus se torna presente na Santa Eucaristia Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu socorrei principalmente as que mais precisarem meu irmão e minha irmã acabamos de rezar o nosso santo terço vamos agradecer a Nossa Senhora as bênçãos e as graças que significou rezar esse terço para nós não é meu irmão e minha irmã e vamos fazê-lo rezando agora a salve rainha salve rainha mãe de misericórdia vida doçura esperança nossa salve a vós bradamos degredados filhos de Eva a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas eia pois advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei e depois deste desterro mostrai-nos Jesus bendito fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce sempre virgem Maria rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo e agora meu irmão e minha irmã vamos pedir a Deus que abençoe a nossa água Senhor Deus todo poderoso fonte e origem de toda a vida abençoai esta água que vamos usar confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém dai-nos Senhor a todos nós a graça de amar sempre mais Jesus no irmão e na irmã Amém meu irmão e minha irmã com a nossa água agora abençoada vamos pedir a bênção final para o nosso terço não é? você sabe nós estamos aqui tão pertinho da imagem de nossa mãe aparecida da imagem que foi achada pescada no rio Paraíba tantos anos atrás não é? e nosso Senhor quis vincular a esta imagem bênçãos especiais então aqui de pertinho dela eu quero desejar a todos vocês que o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós que a bênção de Deus venha sobre todos vocês por intercessão de nossa querida mãe aparecida a bênção do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém meu irmão e minha irmã que Nossa Senhora te acompanhe em todos os caminhos da vida e até amanhã no terço de aparecida e até amanhã Tchau 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 Tchau.